O vídeo de hoje é o de utilidade pública. Eu sou o Sondeco, e em menos de 2 minutos eu vou te mostrar um serviço da Defesa Civil que pode salvar a sua vida e a vida das pessoas que você ama. Então cola comigo até o final e depois repasse esse vídeo. Vamos salvar vidas juntos. Depois da chuva que teve ontem, um monte de gente infelizmente sofreu com ela, eu estive pensando de uma maneira, como é que eu posso ajudar meus amigos? E é aí que eu me lembrei desse serviço da Defesa Civil. É totalmente gratuito, você precisa só de um telefone, não precisa ter crédito, não precisa de internet, é só mandar uma mensagem de SMS para a Defesa Civil e ela sempre vai te informar quando tiver pancadas de chuva muito forte ou risco de deslizamentos onde você mora. Então vamos nessa que eu vou fazer o passo a passo com vocês mostrando na tela. Você vai abrir seu aplicativo de mensagens, você vai clicar em criar uma nova mensagem, aí você vai mandar para 4199, vai dar ok, e aí você vai escrever o número do seu CEP. Não precisa botar traço e enviar a mensagem. Pronto, você recebe a mensagem de que o seu CEP foi cadastrado com sucesso. No futuro, se você quiser sair, é só você pegar e mandar para esse mesmo número 4199 a mensagem sair, que aí você simplesmente sai do serviço e não recebe mais a mensagem. E o cancelamento com sucesso. E informa o número do seu telefone. Agora que você já sabe desse serviço totalmente gratuito, o que eu quero que você faça? Curta esse vídeo e mande para um monte de gente, para o máximo que você puder, porque com certeza ele salva vidas e todo mundo precisa saber desse serviço da Defesa Civil que funciona em todo o país, não é só no Rio de Janeiro, é em todo o território nacional. Então envia para o vovô, para a vovó, para o primo, no grupo do WhatsApp e para todo mundo. Vamos salvar vidas, galera. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.